Será que eu posso melhorar o desempenho do meu computador de uma forma barata e fácil? Na minha opinião sim, então acompanha até o final do vídeo que você vai saber sobre esses três itens. São básicos, mas vão fazer muita diferença para a pessoa que não sabe nada. O primeiro item é o SSD. Ele tem a função de armazenar o Windows, que é o sistema operacional, e os seus dados pessoais também. Bem, se você tem um computador velho, provavelmente você tem esse daqui, que é o HD. Você só precisa conferir se a entrada dele é essa daqui, SATA. E se depois de conferir você viu que tem a mesma entrada, a única coisa que vai separar você em um computador um pouco mais rápido são os R$130, que é mais ou menos essa média que você vai achar o preço em site chinês, Shopee, AliExpress. E ainda tem outra notícia boa, você não precisa se desfazer do HD, você pode usar os dois em conjunto. Você só precisa instalar o Windows no SSD e armazenar outras coisas ali no HD. E o segundo item que você pode melhorar no seu computador é a memória RAM. E a função da memória RAM é guardar dados temporários enquanto você está utilizando. Porém, esses dados não ficam armazenados nela, só é durante a execução de algum aplicativo. Então, primeiro você tem que ver o tanto que você tem. Para ver isso, você vai clicar aqui na janelinha, você vai no meu computador, coloca mais e propriedades. E aqui vai aparecer para você o tanto de RAM que tem instalado. Aqui no meu caso é 4. E outro detalhe super importante que você tem que ver antes de comprar, é qual modelo de memória RAM sua placa mãe aceita. E para isso a gente precisa do programa CPU-Z. Para quem não tem, eu vou deixar aqui no link da descrição. E depois de instalar, você vai nessa parte aqui, memória, e vai aparecer aqui qual modelo é. No meu caso é DDR2. Inclusive, eu já fiz a compra de dois pentes de 4. Então, eu vou ficar com 8 de RAM. E já o valor depende muito. Se for DDR2, você vai achar muito barato. Se for DDR3, você já vai achar um pouco mais caro. Se for DDR4, meu filho, sei lá o que você faz. Mas esse vídeo é para a pessoa mais humilde. Pessoa que tem computador um pouco mais básico. DDR2, DDR3, um pouco antigo, né? Pessoas que também não tem tanto conhecimento em hardware. Por isso que é básico assim, entendeu? Não fica bravo comigo não. Falando, ah, achei que você ia contar uma coisa nova. Mas tem muita pessoa que nem me conhece. Por isso que eu estou fazendo. Mas agora, como terceiro e último, e o item provavelmente mais caro, é o processador. Que é o responsável por processar todas as informações. Ele é o que se comunica com tudo. E é responsável por fazer o processamento de dados. Ele se comunica com todo o computador. E se você tem um computador velho aí, provavelmente o seu processador também deve ser velho. Então, o nosso amigo CPU-Z entra aqui para ajudar novamente. Só que dessa vez, em vez de você ir em memória, você vai em CPU. E tem aqui o soquete. É super importante você saber qual é o seu soquete. Que é como se fosse o tamanho dali do encaixe que tem da placa-mãe para o processador. E isso eu acho muito legal. Porque eu mesmo, eu tenho um 775 que é antigo pra cacete. E eu comprei um Core 2 Quad que é muito legal. Que é exatamente esse modelo que tem aqui. Então, para saber qual processador melhor você pode comprar, você pega aqui o seu modelo. Aqui. No meu caso é o Core 2 Quad. Só que antes eu estava com o Celeron lá, o antigão. Então, quando eu fui colocar, eu pesquisei assim. Pesquisei o nome do coisa, né? Eu coloquei Celeron lá. Nesse site CPU-Word. Está na descrição aí também. Isso é você pegar e colocar lá. CPU-Word. E lá vai aparecer todos os processadores que tem. E a única coisa que você precisa conferir é se o soquete é igual. Mas processador não é uma coisa que você simplesmente vai lá e compra. Ele tem várias coisas. Ele tem núcleos, tem threads. E você precisa dar um pouco mais de atenção. Tem o cachê também. Então, especificamente no processador, é bom você dar um pouco de uma estudada antes de comprar. Porque você pode muito bem buscar aí. Só que comprar um pior ou um igual ao seu. Então, não vale a pena. Mas pra não te deixar na mão e simplesmente também deixar aqui informação pela metade. Eu vou dar uma dica. Vou deixar bem explicado aqui. Eu não vou entrar em termos técnicos nem tentar explicar o que eu não sei. Então, eu só vou falar a realidade. Como vai falar de números aqui. Então, eu não preciso... Uma breve comparação aí. Eu não preciso ter estudado mecânica pra saber que um carro 2.0 é melhor do que 1.4. Entendeu? Então, tentando explicar aqui de uma forma bem simples. Nossa, minha voz engrossou do nada. É... Falando aqui, ó. Eu achei meu modelo aqui, ó. No... Olha aqui. Eu achei meu modelo aqui nessa lista. Que aqui nessa lista são todos soquetes igual o meu. Entendeu? Então, eu achei aqui, ó. Meu. Core 2 Quad 8400. Tem 4 MB de cachê. 2,66 GHz. E 4 núcleos e 4 threads. Se você sobe aqui pra cima, você vai ver que tem o que? O Celeron. Tem Pentium. Core 2 Duo. Esses aqui são fraquinhos. Você pode ver, ó. 2 núcleos, 2 threads. 1 barra 1, tá vendo? Então, esses aqui são os mais fracos. Agora, descendo lá pra baixo, você vê os mais potentes. Esse Core 2 Extreme, ele tá fora de cogitação. Tá, tipo, mil reais um dele. Sem noção, né? Então, foi por isso que eu optei por esse mais antigo aqui, ó. O 8400 aqui. Tem 4 núcleos, 4 threads. Tem uma... Os GHz aqui do processador, até que é bom. E tem 4 de cachê. Eu não sei praticamente o que é, mas igual eu falei no começo, né? Mas é isso. Tenho certeza que seu computador vai melhorar ali uns 300, muitos por cento. Não tenho a menor ideia de quantos por cento vai ser, mas vai ser demais. E não confunda meu tom de brincadeira com conteúdo falso. As informações que eu passei aqui são verdadeiras e você pode confiar. Só faz tudo que eu falei certinho. Procura saber mais antes de comprar, entendeu? Se você é uma pessoa totalmente leiga. E eu te desejo toda a sorte do mundo. Espero que seu computador fique muito bom. Que você possa jogar seu Free Fire e seu Roblox. Aí, em paz. Falou, é nóis. Se inscreva no canal. Falou. Desculpa pelo microfone estourado.